Programa da Thelma, oferecimento, Isococo, Centro Educacional Aquarela, Imaru Company, e Granja o Abre Pet. Bem entrevistada de hoje é a Geralda Rosa Borges. Geralda Bovino Branco, né? Goiana de Morrinhos, tem 73 anos, é casada com o João Bovino, mãe da Célia, da Suzy, do Luciano e da Fabiana. É avó de 12 netos e veio para a redenção em 1972. Geralda, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Thelma. É um prazer falar com você. Quero primeiro parabenizá-la pelo programa. Muito obrigada. E quero agradecê-la também pelo convite. Muito obrigada, Thelma. Eu quero, antes de a gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, te entregar este presente. A Cláudia Bieca. Ah, que lindo. Oh, Claudinha, obrigada. A caixinha. Deixa eu falar. Muito lindo, lindo mesmo. Obrigada, Thelma. A caixinha daqui. Deixa eu mostrar aqui, Thiago. A caixa é presente do Cantinho da Arte da Cláudia Bieca, certo? E dentro da caixinha, olha aqui. Pronto. Dentro da caixinha, que está recheada de doces aqui, os doces são belas doces. Muito bonito, não é? Então, durante esta semana, todas as mães, minhas convidadas serão presenteadas pela Cláudia Bieca, pela Cláudia Bieca, do Cantinho da Arte e pela Bela Doces. Eu vou passar o contato delas, se você quiser fazer encomenda, serão muito bem-vindas. Da Cláudia Bieca, minha parceira de canarca, 92-41-0596. 92-41-0596. A Cláudia faz de tudo. É quadro. Não, tudo quanto é decoração. É cada coisa mais linda que a outra, tá? Então, você pede, parceirona, que tem? Nós vamos lá tomar aquele. Então, a Bela Doces, que fez os doces aqui, que está na caixinha, é com a Angra Galate. Angra, muito obrigada pela gentileza aí que você fez os docinhos, né? Se você quiser encomendar os doces dela, da Bela Doces, 9207-2418. 9207-2418. Muito obrigada. Geralda, eu quero primeiro te parabenizar pelos 73 anos bem-vividos. Eu te acho lindona, assim, para cima, muito alegre. E fora que é pioneira da nossa cidade, né? E é uma satisfação eu ter você aqui comigo. Obrigada, Thelma. Muita bondade sua. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, sua família, pais, irmãos? Sim. Eu nasci em Morrinhos. Certo. Eram os seis irmãos. A gente... Você quer que eu fale da minha infância, né? Isso. Eu tive uma infância muito linda. Nós tínhamos uma casa na cidade e tínhamos uma fazenda. Então, a gente ora na fazenda, ora na cidade. Tem a época que eu senti? Sim. Então, eu tive uma infância muito linda, muito prazerosa. Eu tive muita sorte também, Thelma, de ter estudado interna no colégio de irmãs. Eu estudei seis anos interna. Então, eu aprendi muita coisa, sabe? Muita coisa boa. E pai e mãe maravilhosos viveram juntos quase 70 anos. Quantos irmãos vocês? Seis. Somos seis. Seis irmãos. E me casei, morei em Pires do Rio seis anos. E tive duas filhas. A Célia Cristina e a Suzy Kelly. Então, as meninas, a Suzy e a Célia... Nasceram em Pires do Rio. Ah, certo. E aí você, como é que foi a sua vinda para a redenção? Como é que se deu? O Thelma... De vocês. Meu marido viajava, ele trabalhava num laboratório. Certo. Lepeti, que é um laboratório veterinário. Eu tinha muita vontade que ele ficasse mais em casa. Porque eu já tinha duas filhas. Ele viajava muito, sabe? Ele era representante de produtos veterinários. Então, um dia, eu vi pela televisão um anúncio que saiu do Palácio de Belém. Certo. E convidando as pessoas para vir para o sul do Pará. Que aqui nós tínhamos, nós íamos ter terra devoluta, também financiamento em longo prazo. Isso em que ano? Ah, isso foi em 71, por aí. Um ano depois eu vi. Ah, certo. E cheguei aqui, não vi nada disso. Aí você veio em 72. Você conseguiu convencer o Joãozinho para vir. Aí o Joãozinho veio. Aí o Joãozinho chegou em casa e eu falei da proposta do governo, do incentivo do governo. E aí o Joãozinho achou interessante. Falei, não, eu vou lá ver. E ele veio aqui em redenção. Chegou aqui. Aí ficou entusiasmado. Gostou muito das terras, gostou muito da região. E voltou, vendeu a fazenda e veio isso em 72. Certo. Nós tínhamos uma fazenda entre Pires do Rio com Goiânia, que era sem alqueires. Hoje ela é toda plantada em soja. Fazenda linda. Mas aí a gente interessou vir. Aí vendeu a fazenda lá. Vendemos a fazenda e viemos para Pires do Rio. E... E aquilo que você ouviu não foi de verdade? Não, isso até que me ajudou depois da emancipação, sabe? Ah, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Isso até me ajudou um pouco. E aí você... Aí já tinha dois filhos, não é? É, e depois eu tive mais dois filhos aqui, que foi o Luciano e a Fabiana Gabriela. E como é que era a vida aqui? As dificuldades tinham? Ou foi... Thelma, era... Não tinha estradas. Imagine você. A gente gastava 12 horas daqui à Conceição. Nós tínhamos que fazer logo uma farofa, uma matura, porque era 12 horas batida. Entrava no carro, saía do carro, empurrava o carro. Atoleiro. Era atoleiro. Era difícil, muito difícil. A Ponte do Arraia era o quê? Era baixa, não é? Morreu gente constantemente ali. Morreu muita gente ali. E, inclusive, Redenção era só rancho. Quase só rancho quando eu cheguei. E aí o Joãozinho construiu... Qual foi o local que vocês moraram? A primeira casa? O Joãozinho construiu aquele prédio ali onde a polícia, sabe? O quartel? O quartel, nós o que construímos foi. Ah, foram vocês que construíram? O Joãozinho construiu, a gente morou ali muitos anos, sabe? Certo. E as pessoas... Nós começamos a dar crédito para a Redenção desde que levantou aquele prédio. Porque as pessoas passavam e falavam, olha, Redenção vai crescer. É interessante, não é? Deve ter sido um dos primeiros sobrados prédios, não é? Foi, realmente, foi um dos primeiros. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Ah, a Suzy já falou de lá. Foi o primeiro. E aí, vocês venderam ele para o Estado? Não, nós aí fomos obrigados a vender, mas depois da eleição, não é? Porque nós gastamos muito, fizemos muito gasto, sabe? E as dificuldades maiores eram estradas? Não tinha órgão, não tinha cartório. Então, era tudo difícil, muito difícil mesmo, sabe? Inclusive, nós tivemos uma ideia, Thelma, diante de tantos sacrifícios, de tantas estradas, não tinha órgão nenhum, não tinha cartório, nós tivemos uma ideia de emancipar. Tudo tinha que ser através de Conceição. É, tinha que ir no cartório de Conceição. Aí tiveram a ideia de emancipar. De emancipar. Quem? Nós tivemos a ideia. Quem que teve a ideia? Foi o doutor Franco. Doutor Franco, advogado. João Bovino, que foi meu marido. Doutor Franco foi deputado, não foi? Foi deputado estadual, foi. Inclusive, se a gente estiver assistindo a gente, o senhor sinta-se já convidado para o meu programa. Eu vou entrar em contato para o senhor vir aqui e me dar essa satisfação, essa honra em tê-lo aqui. Grande companheiro, doutor Franco. Nos ajudou demais, porque ele é advogado, não é? E nos ajudou muito, porque nós criamos um partido, Thelma, que foi o PMDB, criamos um diretório. Primeiro passo, não é? Criamos um diretório bem organizado, com ata e tudo bem organizado. E pegamos também um mapa que foi feito pelo senhor Luiz Vargas. Muito bem feito o mapa. Ruas, avenidas, bem traçadas. Muito bem feito o mapa. Que nós levamos em mão para convencer o coronel Alassim de Nunes, porque nós tínhamos que convencê-lo a emancipar. Então, o senhor Luiz Vargas chegou primeiro do que nós. Ele era gerente da fazenda Santa Tereza. Então, onde desciam os aviões era ali, na Avenida Brasil, ali perto do Brandesco. Então, ali desciam os aviãozinhos, deixavam os mantimentos. E o senhor Luiz Vargas punha no lombo do burro e levava para a fazenda Santa Tereza. Que foi a primeira fazenda na abertura aqui, não é? É, dizem que aqui em Redenção fazia parte da fazenda, não é? Fazia. Inclusive, o senhor Luiz Vargas ficou com essa parte de campo aqui de Redenção, não é? Aí ele loteou, não é? E fez um mapa muito lindo. E aí nós preparamos para ir para Belém, para pedir a emancipação. Inclusive, o Jader Barbalho nos ajudou muito, sabe? Porque ele, através do Jader, é que nós chegamos ao coronel Alasside Nunes, que era o governador. Então, quando foi dia 12 de maio de 82, nós fretamos o avião e fomos para Belém. Para aí, segura. Não fala mais nada. Está interessantíssimo o papo. Eu só quero, já, antes de você falar, ô Suzy, o pessoal está mandando aqui, diz que não está atendendo o telefone. Mas é mensagem, não é? Que é para mandar, para você anotar os nomes? Só mensagem, então. Pode ser um MSN ou pode ser um WhatsApp. É, nesse número aí. Repete o número, por favor. Então, 9149... 9149... 6504. 6504. 9149-6504. Então, mensagem, meninas, no WhatsApp, manda dia 22. Tem uma telespectadora aqui. Pelo amor de Deus, eu quero um batom. Dá o batom para ela, Suzy. Então, pronto. Você já ganhou, viu, Mariângela? Que bom. Eu vou ler uma mensagem aqui. Thelma, Thelma, eu estou amando o seu programa. E hoje, mais do que todos os outros dias. Adoro a dona Geralda. Beijos, linda. Não tem o nome dela aqui. Eu pedi para ela... Ah, a Conceição. Ah, sim. Beijo, Conceição, querida. Ela que mandou para você. Está bom? Olha, tem muitas mensagens, Geralda. Vou ler algumas aqui para você. Muito boa. É muito bom você entrevistar uma pioneira como a dona Geralda. Meu nome é Jurandir. Dá até... Dá palestra para os alunos de hoje sobre redenção. Olha que bacana. Olha que coisa linda. Jurandir. Oi, Jurandir. Meu abraço, querido. Obrigada. É uma boa ideia mesmo, viu? Você contar a história de redenção. Eu acho a dona Geralda uma senhora muito elegante. Sempre admirei. É a Ivonete da Estética e do Salão que está falando. Ah, que bonitinho. Abraço, Ivonete. Beijo. Bom, aí vocês fretaram um avião. Sim. Você, o Joãozinho. E o Dr. Franco. Falar nisso. Quantos anos você é casada com o Joãozinho? 50 anos. Já está fazendo 50 anos. 50 anos? De muito amor. Amor mesmo. Eu amo de paixão. Você ama de paixão. O Joãozinho está assistindo a gente? Não, ele está na fazenda. Está na fazenda. Que pena. Depois a gente passa a gravação para ele. Ele vai gostar de ver. É uma das coisas que mais eu lembro de você. Desculpa eu te falar você, mas eu te acho muito jovem para eu te chamar de senhor. Os bailes que vocês iam, que eu tinha lá meus 16, 18 anos, e eu lembro que vocês dançavam tango. Eu lembro uma vez, num baile, no clube, num recreativo de redenção, você com uma rosa aqui. Então, era uma sensação. Vocês ainda dançam? Ainda. Gostamos muito da Seresta. É mesmo? A gente adora dançar. Eu falaria, você me convidou para ir no baile das mães, não é? Sim, lá na paróquia. Vai ter Seresta e você vai dançar. Vai ter um jantar e uma Seresta. E vamos dançar. Eu quero convidá-la para ir com a gente. Eu vou. Eu vou sentar na sua mesa lá só para eu ver vocês dançando. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer grande. Eu até deixo você dançar com o meu marido. Sério? Deixa. Que sim. Não muito colado. Não, não vai ser colado. Tranquilo. Mas também, muito longe, não dá certo. É que eu sou gordinha, não é? Mas eu agradeço, viu? Não, sim. Nessa confiança. Não, eu confio, tranquilo. Então, eu vou dançar com o Joãozinho, viu? Tranquilo. Mas e aí? Aí vocês pegaram o avião e foram para Belém. Fomos para Belém. E lá já estava tudo programado. o Jader Barbalho já tinha nos anunciado para o governo, né? O coronel Alassim de Nunes. Através dele que a gente chegou ao coronel. E já estava marcada a nossa audiência e tudo. E fomos para o palácio. Telma, que segurança que tinha aquele governo. Para chegar perto do homem? Nossa! Tantos policiais que a gente só via que era gente porque eles piscavam com aqueles armamentos pesados. Você percebeu que segurança que era. Aí nós chegamos, começamos a conversar com o coronel Alassim de Nunes. É porque foi recente a ditadura. E aí fomos tentar convencê-lo a emancipar a redenção. Aí nós já tínhamos, a gente já levou o partido PMDB. Nós criamos o partido, né? Que nos ajudou muito, que era o partido também do coronel. E era o partido do Jader Barbalho. Então, isso nos ajudou muito. Aí a gente mostrou aquele mapa de redenção muito bem traçado, com ruas largas, avenidas, né? Ele achou bonito. Gostou também da gente ter criado o partido. Gostou também de ter criado o partido. E também o diretório que nós criamos, né? Do PMDB. Nós fizemos tudo organizado. Tudo organizado. E aí o Joãozinho falava, a gente precisa da emancipação, porque é 920 quilômetros de redenção a Belém, e nós não temos estradas. Ou se eu emancipo, a gente vai ter que voltar, né? Como eu falei também depois. E ele? E ele falava, ele tinha uns amigos em Conceição, políticos, políticos fortes em Conceição. Aí ele falava, ah, mas... Que era quem? Giovanni Queiroz? Não, eram os amigos mais antigos deles, né? Então ele falava assim, ah, mas vai diminuir o município, vai diminuir a arrecadação, eu não posso fazer isso, sabe? Ele pensava nos amigos lá de Conceição, né? E aí a gente foi insistindo, o Franco foi insistindo, que não tinha condição de a gente viver aqui. E aí... Porque tudo dependia de Conceição, né? Tudo dependia, era que não tinha nada. Aí eu resolvia... De repente eu falei, eu posso falar? Ele falou, sim, senhora, muito educado. Eu falei, o senhor sabe, Vossa Excelência, o senhor sabe por que nós estamos hoje no sul do Pará? Deixei minha terra natal, deixei minha família, por uma propaganda enganosa que saiu aqui do palácio. Ixi, você falou? Palavra de honra. É a propaganda que nos trouxe. Só que a propaganda dizia que tinha terra devoluta, que dava título, e que tinha financiamento em longo prazo, e até semente. E aí eu cheguei no sul do Pará e não vi nada disso. E essa propaganda saiu aqui do palácio. Menina, tu correu com isso. Aí ele bateu a mão na mesa, Thelma, e falou, vocês voltam amanhã aqui. Meu coração batia tão forte que eu não sei como eu aguentei, porque eu sou forte, mas eu fiquei preocupada. Aí fomos para o hotel, ninguém dormiu. Era mais ou menos seis e meia, a gente já levantou para tomar café. E o Joãozinho não dormiu também, o doutor Franco também não. É daquela ansiedade, porque ele falou que para a gente voltar, mas não. Primeiro ele falou não, aí mandou vocês voltarem no outro dia. Até o PEC não, que não tinha condição. Mas aí depois ele falou para a gente voltar, deu uma esperança. E aí, quando a gente chegou, ele falou, vocês vão em Conceição do Araguaia pegar a assinatura da Câmara dos Vereadores? E assim nós fizemos o hotel. Ah, então quer dizer que ele já mudou de tempo. Aí já mudou, pediu que a gente fosse pegar a assinatura dos vereadores de Conceição, da Câmara. Aí nós chegamos em Conceição do Araguaia, aqueles vereadores mais humildes... Devia ser quantos vereadores? Uns nove? É, eram poucos. Daquele tempo era menos. Foram para a Conceição. Aí nós chegamos em Conceição, dia 12. Nós fomos para Belém, o dia... Isso dia 13, já em Conceição. Nós fomos para Belém dia 12, pernoitamos lá. Dia 13 nós fomos para Conceição do Araguaia. Aí nós estávamos em mãos, o governador passou para nós um ofício. Um documento. Um ofício. E aí aqueles vereadores... Mas aí o prefeito não tinha que assinar também, não? Não, não. Aí foi... Ouça bem. Aí porque ele pediu só... Os vereadores. Só dos vereadores. E aí aqueles vereadores mais humildes não teve problema. Assinaram, porque nós estávamos com o ofício do governador, e foi apresentado aquele ofício, aí eles assinaram. Mas um tal de Bentinho, que era presidente do partido lá, da Câmara, chutou o balaio, falou, não assino nem de muleta. Vai diminuir a mãe, vai diminuir o município, vai diminuir a arrecadação. A arrecadação. Não assino mesmo. Não tem macho que faça se assinar. Aí a gente, o doutor Franco foi com um jeitinho, rapaz, isso aqui é o ofício do governo do Estado. Como é que você, um vereador raso, você não assina? Você assina sim, porque nós viemos decretado para isso, nós estamos com o avião aí esperando, alugado o avião, fretado, e nós vamos emancipar a redenção, e você precisa assinar. Aí, ele, dizendo que não, que não assinava, teve que um dos nossos, pegar ele pelo colarinho da camisa, Thelma, pegou assim, chegou na parede assim, palavra, aí ele gungunou assim, deu o sinal que assinava, e assinou, e nós pegamos a vião de volta. Vamos ganhar um tapa na orelha. Ou se não, apertava a garganta. Aí assim, pegou todas as assinaturas. Aí pegou, e voltamos para Belém. O governo sancionou a lei, dia 13 de maio, que agora vai fazer 35 anos. Dia 13 de maio agora. É por isso também que você está aqui, porque você tem uma história, e eu já sabia dessa história, isso da Emma. Sancionou a lei, o governo sancionou a lei, e falou, agora vai ter um coquetel para vocês, porque emancipou Rio Maria, Xinguara e Redenção. Que coisa linda, dia 13 de maio de 82, foi muito lindo, sabe? E aí nós, a gente não pôde esperar aquele coquetel, porque nós tínhamos que chegar aqui e começar a trabalhar rápido para... Para a primeira eleição. Para a primeira eleição, para cadastrar as pessoas, filiar as pessoas, fazer título. E aí nós começamos aquela luta. Naquela mesma noite, nós amanhecemos ali na Mata Geral, na casa do seu Alaô, na casa do seu Clóvis, e até saíram candidatos a vereador, sabe? Seu Clóvis saiu, o seu Alaô. E quem foi? E os candidatos a prefeito? Quais foram? Aí foi a maior luta, minha filha, para primeiro organizar os futuros candidatos a vereador e prefeito. quase todos não tinham título, não eram afiliados. Então, aí a gente afiliava as pessoas para fazer título, nós tínhamos que ir para a Conceição, porque aqui não tinha cartório. Então, era aquele vai e vem, sabe? Aquela luta do Joãozinho... E aí estrada uma beleza? É. Então, eu fazendo aquela farofa constantemente para ir para a Conceição. E aí conseguimos fazer, arrumar todos para ser candidato, a organizar, os vereadores, que um não tinha título, o outro não tinha, não era afiliado. E quando nós conseguimos, aí saiu três candidatos a prefeito, do PMDB e três da Arena. Só tinham os dois partidos naquele tempo, não é? Aí do PMDB foi o João Bovino, que é meu marido, o Tunico, lá do posto. Tunico do posto, aquele posto que hoje é o Granada, não é? E o Chocolate, que era a dona de uma padaria aqui. Até faleceu, que Deus o tem. E, quanto a senhor Luiz Agas... O Luiz Vargas era da Arena. Era da Arena. O senhor Luiz Agas, o Gerson, que era o doutor Gerson do entrocamento. O Gerson Médico? Médico. É. E um outro amigo deles, lá de Conceição, eu não me lembro o nome dele. Mas aí foi aquela luta. Trabalhando e correndo, aquela luta. Quando faltava trinta e poucos dias para as eleições, que já estava assim, mastigado mesmo, nossos dois carros já quebrados, o caminhonete... E o carro... Porque a gente trabalhou de verdade, sabe? Quando caçaram o Tunico, nosso companheiro. Por quê? Porque tinha dupla filiação. Aí caçaram o Tunico. E aí? E agora? E ele estava forte na... Estava, ele estava. O Tunico era bem visto aqui, era uma pessoa boa. Irmão do Dimas, ali do posto, não é? E aí agora? O que nós vamos fazer? A gente já estava bem cansado, sabe? Ela tinha gastado demais, porque era frete de avião para Goiânia, para Belém constantemente. E lá em casa, era assim, aquele entra e sai, sabe? Ali a gente recebia os políticos. O comitê era na sua casa, as reuniões. Era essa e era toda a minha casa. As alamoças, os políticos, era Coutinho Jorge, era Asdruba, era o Jardim Barbalho, até a Fafá de Belém estava aqui. Teve! Então, era aquele entra e sai, panelada de comida, sabe? Constantemente, a campanha inteira. Quando faltava 30 e poucos dias, caçaram o Tunico. E aí? O que nós vamos fazer? Tivemos a ideia de convidar o Ercelide. O Ercelide, ele era sogueiro aqui em Redenção. Vamos falar com o Ercelide? Ele falou, ah, mas eu não tenho título. Ele não tinha título. O Ercelide não tinha título. Não, não tinha. E não era afiliado, e não tinha título. Mas você está nos revelando muitas curiosidades da política Redescense. Parabéns, Geralda. O fato verídico. Verídico. Aí ele não tinha. E aí? Aí eles falaram, olha, se a gente arrumasse os seus documentos, você sai. Ele falou, sai. Aí o doutor Franco foi lá no Paraná, numa cidade por nome Laranjeira, a cidade do Ercelide. Aí pegou os documentos dele, trouxe, filiou, e fez o título, e ele saiu o candidato. Aí foi beleza, porque aí reforçou. A gente estava meio desgastado mesmo, porque a campanha toda já estava no fim da campanha. E veio o dia da eleição. O Jardim mandou para nós uma cédula do tamanho de um jornal. Nós passamos a noite toda recortando aquela cédula. Incrível. E o Ercelide foi inteligente, que ele foi numa... numa gráfica. E fez, mandou fazer uns... Menor já. É assim, umas fitinhas. Não tem umas fitinhas que sobram nas gráficas? Aquelas fitinhas. Ele mandou fazer aquelas fitinhas com o número dele, sabe? E aí distribuiu de avião. Julgou, mas encheu a cidade daquelas fitinhas que estavam com o número. O povo queria votar em nós. E aí veio o dia da eleição. Nós tivemos que ir para a Conceição do Uruguai para apurar os votos. Eu tenho uma foto aí que eu acho que é da posse do Estelides, Eduardo. Eu passei para você. Preto e branco a foto. Está vendo a foto aí? Ah, que linda. Olha lá, o Estelides discursando. Sim. E aí, conclusão, Thelma. O Estelides teve mil e poucos votos. Meu marido teve 800 e tantos votos. O chocolate teve 400 e tantos. Foram somados os votos. E ganhamos a eleição. Mas foi a coisa mais linda. E aí viemos de Conceição para cá, fizemos churrasco, foi a comemoração. E foi muito lindo. Aí o Estelides começou a trabalhar. Com muita garra. O Estelides foi um ótimo prefeito, sabe? Começou a trabalhar e ficou seis anos na prefeitura. Trabalhou de verdade. E aí quem mais ajudou foi o Jader Barbalho. Não faltou verba para o Arcelide. Porque o Jader estava junto e constantemente ajudando, porque ele era deputado federal. Então nos ajudou demais na emancipação, ajudou nas estradas. Ele que trouxe asfalto e trouxe energia para a redenção. Imaginem vocês. 920 quilômetros. Ele trouxe asfalto e trouxe energia. E toda a verba do Arcelide ele que conseguia. Jader Barbalho. Jader Barbalho. Nós não podemos esquecer nunca que o Jader Barbalho ajudou demais a região. E aí Xiguara e Rio Maria ficaram deslumbrantes, porque emancipou, desligou tudo. E hoje está uma cidade linda. Rio Maria, Xiguara, graças à emancipação, graças ao coronel Alacid Nunes e graças ao Jader, graças ao Franco, o doutor Franco e graças ao João Bovino. e eu também estava nessa. Muito bom. Eu me sinto muito feliz, honrada por isso, por ter ajudado a redenção. E eu acho que poucas pessoas sabem dessa história. Os mais novos. Inclusive, eu falei, Thelma, para o coronel Alacid Nunes, se ele não emancipasse, nós teríamos que voltar. A Viola, eu saquei embora, voltar para o sul. Porque a gente não tinha condição de criar nossos filhos aqui. Geraldo, a conversa está tão boa que eu esqueci de servir uma água de coco aqui. É frescante para você. Muito bom. Molhar a garganta aí. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada. Eu que estou, Thelma, de ter essa oportunidade. Você é demais. Geralda, com todas essas, vamos dizer, que vocês trabalharam para a emancipação de redenção. Você tem alguma mágoa, alguma de político ou não? Não, Thelma, não tem mágoa de ninguém. Porque a gente colaborou para a emancipação. A cidade cresceu. Eu criei aqui meus filhos. Eu também estou aproveitando dessa... Vem energia. Vem energia, vem asfalto. Porque como nós iríamos viver aqui, criar meus filhos, se não fosse emancipação. e os bons prefeitos que já passaram, quase todos, deixaram sua parcela. Deu continuidade. E na vitória do Arcelides, com certeza, você só trabalhou juntos? Teve algum cargo? Infelizmente, não. Porque o Arcelides, muito ocupado, ele ficou entusiasmado de ter ganhado. E trabalhou realmente, ele trabalhou muito. Só que eu nunca entrei no gabinete do Arcelides. Eu não sei a cor do gabinete dele. Como assim? Você nunca foi lá? Não, eu nunca entrei. Eu até que poderia aceitar uma secretaria, se ele tivesse nos oferecido, mas ele esqueceu. Bom, às vezes também a culpa foi nossa, porque a gente não exigiu, não pediu, porque eu acho que, se a gente tivesse falado, talvez ele teria nos ajudado. Oferecido. Tem coisas que... É, acontece. Eu não tenho mágoa, acho que ele foi um ótimo prefeito, que Deus o abençoe, a Elza é muito minha amiga, ele foi um ótimo prefeito, foi Deus mesmo que mandou o Arcelida na nossa vida, porque senão, às vezes, nós não teríamos ganhado. É. Ô, Geralda, eu tenho um quadro aqui no programa que são os cartões. Eu vou te explicar daqui a pouquinho, nós vamos ver o recadinho da Japinha, e aí você, como pioneira, não tem como eu não te colocar os cartões, preciso dar os cartões aqui para essas pessoas que eu escolhi, tá bom? Certo, certo. Japinha. Fala agora do supermercado mundial, o lugar certo para você economizar e fazer suas compras aí, juntamente com a sua família. Gente, pensa no supermercado aconchegante e também muito bom, porque são preços aí muito baratos mesmo. Amanhã é quarta-verde, está aguardando aquele dinheirinho para aproveitar na quarta-verde? Isso mesmo, amanhã tem frutas aí fresquinhas. Tem também a quinta-vermelha para você comprar. Gente, é muito bom comprar no mundial, porque lá você economiza de verdade. E sem falar na comodidade que só o supermercado mundial tem para você. Supermercado mundial, cada dia melhor, junto com você. É mais gostoso, é bom demais, no mundial a compra rende muito mais. É mais gostoso, é bom demais, na quarta-verde a compra rende muito mais. É mais gostoso, é bom demais, na quinta-vermelha a compra rende muito mais. É mais gostoso, é bom demais, no mundial a compra rende muito mais. Supermercado mundial, aqui suas compras rendem muito mais. De volta aqui com a dona Geralda Borges. Antes dos cartões, que vou te explicar, a questão do... Você me falou que aquele prédio que é o quartel hoje era de vocês. Vocês tinham fazenda. Como é que foi? Vendeu a fazenda? Nós compramos a fazenda do Sr. Jordão, lá de Conceição. Você deve até conhecer, não é, doutor? Conheço. Então, nós compramos 600 alqueiros ali na cabeceira do Salobo. E fizemos lá 200 alqueiros, mas não tinha estrada. E depois nós ganhamos as eleições, mas não fizeram também a nossa estrada, Thelma. Foi... A gente não pode nem falar isso, mas é porque é um esquecimento assim que aconteceu, não é? A gente... E o prédio nós tivemos que vender porque nós fizemos muita dívida. Nós gastamos demais nessa eleição e tivemos que vender para o Jardim Barbalho. Ah, vendeu para o Jardim? Foi Jardim. Aí, com certeza, ele vendeu para o Estado depois, É, ficou. Porque você é do Estado hoje. E hoje, o que você faz? Do que vocês vivem? Como que é? O Thelma... Eu trabalho com a minha filha, com a Suzy Kelly. Lebel. Não, Lebel. Produtos importados e gosto muito. Então, é por isso que você é bonitona. Ah, imagina. Realmente, eu tenho a pele boa e sou bem amada, não é? Bem amada. Acho que o amor conta também. Tem ajuda. Nossa, principal. E tem uma família maravilhosa, não é? Então, é... Isso tudo ajuda, gente. Vou numa seressa de quando em vez. E tem a vida, normalmente, de dois brotos. Minha marida, eu não posso fazer propaganda, mas é... Mas é tira e queda, minha filha. É, mesmo? Palavra. Já fez a propaganda. Mas eu não posso fazer propaganda. Está certo. Olha só, Geralda. Na fazenda, infelizmente, nós tivemos que vender porque não tinha estrada. Sabe? Aí, isso já é uma outra história. Nós pusemos umas lojas, três lojas e tudo. Bovino Branco, não é? Não, era nosso lar. Ah, não. A loja, mas antigamente, a primeira que vocês... A primeira loja era Bovino Branco. Por isso nós tivemos. Era uma casa agropecuária. Pegou esse apelido, Bovino, não é? Era muito conhecido, não é? Geralda, o cartão é o seguinte. Tem o cartão verde, amarelo e vermelho. Sim. Tem cinco personalidades que eu vou te apresentar. O primeiro, depois o segundo. E você, antes de falar da pessoa, não é criticar e nem julgar nada, não. É falar. Se você achar que deve dar o vermelho, o amarelo ou o verde, fique à vontade. Certo. Tá bom? Então vamos começar. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Arcelírios Veronese. Primeiro prefeito de redenção. Sem dúvida nenhuma. Foi um ótimo prefeito. Pessoa boníssima. Pessoa direito. Pessoa trabalhador. Família muito linda. Parabéns. Até hoje eu quero parabenizar porque ele foi um ótimo prefeito. Nosso melhor prefeito que já teve redenção. não desfazendo os outros. Você acha que foi o melhor até hoje? Não tem dúvida. Então escolha o cartão aí, dá o cartão para ele, mostra para a câmera o cartão. Então para você, Celírio, o cartão verde. Cartão verde para a Celírio Sveronesi. Próximo, quem é o próximo? Ademar Guimarães. O seu pioneiro, Ademar Guimarães. Também, Ademar, nosso amigo. Ela não estava reconhecendo. Meu amigo lá da Serra Pelada, nosso companheiro. Parabéns para você também, Ademar. Nosso amigo. Abração, companheiro. Verde também. É especial para nós, viu? Então cartão verde para Ademar Guimarães. Próximo, quem é? Doutor Ederson. Opa, doutor Edson. Médico pioneiro também. Especial. Nosso abraço, doutor Edson. Que Deus o abençoe. Cartão verde, todo especial para você. Mas você não é só verde? Só. O pessoal diz que eu gosto de agitar para dar vermelho. Não é, não. Próximo, quem é? O quarto, quem é? Giovanni Queiroz. Giovanni Queiroz. Também verde. Eu não tenho nada que comentar, mas é verde também. Mas é, ó, mas me chamou a atenção que você falou da emancipação e não citou o nome dele. Não, mas ele não participou com a gente. Não? Não. Ele pode até ter participado. Como prefeito, lá para assinar depois. Como prefeito, mas ele não participou com a gente. Não. Eu achei fraco esse cartão verde para ele. Tu nem pegou no cartão. Não. Mas, ó, é assim, não quero comentar, porque ele foi prefeito de Conceição do Araguaia, né? Então, tá bom. Tá bom. E ele foi pioneiro em redenção também. É pioneiro. Ele foi médico aqui. Pessoa boa também. É fazendeiro, né? É fazendeiro, médico. Então, cartão verde para Giovanni Queiroz também, que hoje é secretário de Agricultura do Pará. Próximo, último, quem é? Joás Pacidoni. Filho de um amigo nosso, pastor, pessoa boníssima, vereador, muito bom, que será futuramente, será um futuro prefeito. Parabéns, Joás. Também cartão verde, amigo. Parabéns. Vou ler o último recadinho para você aqui. Infelizmente, não tem como eu ler todos, mas eu achei esse e me chamou a atenção. Oi, Thelma. Meu esposo trabalhou com a Geralda muitos anos atrás, na Sabiá Motos. O nome dele é Francieldo. Ela chamava ele de alemão. Ele está mandando um abraço para ela. Um abraço para você. Que Deus o proteja, viu? Abraço, querido. Deus o proteja. Geralda, foi muito bom aqui a sua participação comigo. Quando eu fui te convidar para vir, né? Aí você teve aquela preocupação. Será que eu vou dar conta? E você deu um show. Muito obrigada, viu? Thelma, a bondade sua. Eu não tenho muito o costume de falar no microfone. Eu fico toda sem jeito. Quero pedir desculpa, né? Nada, não tem nada que desculpa. Se eu ofendi alguém que me perdoe também, né? Não, nada. Sou uma pessoa muito feliz. Parabéns. Quero parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães. Que Deus as proteja, né? Sim. E quero agradecer o SBT, especialmente você. Quero agradecer também ao novo prefeito. Você não falou do novo prefeito. Pois é. Oh, tá. Eu estou das mais encantada com ele. Tá mesmo? Mas agora vai. Tranquilo. Tomara, né? Vai ser. Trabalha muito. Então, tá certo. Parabéns, viu? Que Deus abençoe também. Tá certo. Fique à vontade para quando você quiser a gente conversar de novo. Porque ainda tem mais coisa para a gente conversar, não tem? Claro que tem. Tá certo. Obrigada, viu? Pela participação. Obrigada a você. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Gente, eu fico por aqui. Lembrando que hoje eu estou de bode. Bode! Hoje, Beleza Rara Plus Size me veste. Os acessórios é da Afrodite Bijou. Você arrasou? Eu arrasei, né? O meu cabelo esmove e, a partir de hoje, as maquiagens Elé Bel. Eita, eu estou cada dia mais chique do mundo. Eu agradeço aí a sua colaboração, a sua... Oi? Ah! Quer dar seu telefone? Fique à vontade. Pode passar. Ah, sim. Por eu trabalhar com a Elé Bel, são produtos importados. Que você usa? Perfume francês, para esses homens elegantes, de redenção, Rio Maria, Xinguara. Telefona para nós, que será um prazer grande. Pau d'Arco também. Todos os municípios. Que Deus os abençoe. E me liga, meu telefone é 992-64-4940. Então, quem quiser comprar perfume, batom... Liga, liga para nós, por favor, que será um prazer. Fala de novo o telefone. 992-64-4940. Liga, que é um prazer atendê-los. Beijo para todos, hein? Até a próxima oportunidade. E ela é a melhor garota propaganda da Lebel. Porque super, assim, como os mais velhos diziam, super conservada. Eu acho que tu dorme no Formal. Você não tem ruga. A Suzy está falando, é os produtos que nós trabalhamos. E ela diz que é o amor do Joãozinho também. Ajuda muito. Um pouquinho de cada. Então, gente... Boa alimentação também, né, Thelma? Tudo bom. Boa alimentação. Um marido bom. A família maravilhosa. Muitos amigos. Muita seresta, né? Tudo isso ajuda. E aí, nós vamos naquela, né? Vamos, combinado. Então, está certo. Gente, eu fico por aqui. Eu vou nessa. Amanhã eu estou de volta. Tchau, Redesão.